Não dá mais tempo pra nada! Bica-água! Comemora! Grita-bel! Palmeira com emoção Com a volta de 5 jogadores, Palmeiras enfrentam o Internacional no Allianz Parque hoje às 4 horas da tarde. 50% da capacidade do Allianz está liberado para a torcida. Mas antes de eu falar mais informações pré-jogo, como as prováveis escalações, retrospecto geral, análise pré-jogo, entre outras coisas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O meu nome é Felipe Carvalho e aqui tem vídeo todos os dias. Começando pelo retrospecto geral, que são de 96 jogos, 32 vitórias para o Palmeiras, 25 empates e 39 vitórias para o Internacional. A última partida foi nesse mesmo Brasileirão, no Beira-Rio. O Palmeiras venceu o Inter por 2x1 com um gol do Danilo, que não deu pra gente entender. Já no finalzinho, foi incrível essa partida. Davidson é muito forte no jogo aéreo e a cobrança é do Scarpa, que é um cara que cruza bem. Escanteio para o Palmeiras, bola na pequena área. Sobra, tem chute de primeira do Veiga, é o toque! Para você curtir mais uma vez, escapa no cruzamento, a bola foi tirada pelo Dourado. Veiga, Davidson na pequena área, tocando de chapa, tocando de primeira. É o gol do Palmeiras, gol de Davidson. O Palmeiras está na frente em Porto Alegre. A bola é do Inter, é de Patrick. O Inter vem, tem lançamento, é para o Caio, ficou cara a cara, Caio pede pênalti. Vamos ver o que a arbitragem decide. Pênalti, é pênalti para o Internacional, cartão vermelho para Kusevich. Vermelho. Jailson concentrado no meio do gol. Lá vem Edenilson, Edenilson bateu o pênalti. Deslocando Jailson. Edenilson empata o jogo. Inter 1, Palmeiras também. Amanhã tem Abel Braga na Seleção Esporte TV. Danilo. Davidson. Que bolão. Beleza de bola. Danilo Barbosa. Danilo pede, tem cruzamento. É para o Danilo. A bola entra. O Palmeiras está na frente de novo. Danilo. Torceu. Torceu. Ela subiu e entrou. Um Inter, dois Palmeiras. Agora as escalações, pessoal. Começando pela minha no Cartola. Vai aparecer aí ao meu lado o meu time para essa rodada. E você deixa aí embaixo nos comentários o seu time. Partindo para as prováveis escalações, pessoal. Como eu falei aí no início do vídeo, tem um retorno de cinco jogadores. Os que estavam na Seleção, o Everton, Gustavo Gomes e Piqueires. E o que estão voltando de lesão aí, Zé Rafael e o Marcos Rocha. Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional hoje é de O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piqueires. Felipe Melo, Patrick de Paula, Oze Rafael e Rafael Veiga. Dudu, Rony e Luiz Adriano. Ficou já repetitivo, então só vou repetir a frase. Minha opção para atacante do Palmeiras é o Gabriel Verão. Seja no lugar do Rony ou do Luiz Adriano. Tem uma dúvida ali, Patrick de Paula ou Zé Rafael. E essa não seria a minha dúvida. Minha dúvida seria Zé Rafael ou Felipe Melo. Deixaria o Patrick de Paula no meio campo do Palmeiras. E tiraria o Felipe Melo para colocar o Zé Rafael ou manter mesmo o Felipe Melo. Acho que com o Zé Rafael voltando de lesão, está para cada um jogar 45 minutos. 18, eu coloco o Zé Rafael logo de titular. Já que o Palmeiras vai propor o jogo, eu acho que não precisa ficar com o Felipe Melo. Um volante mais marcador de cabeça de ar. Mas se for para manter o Felipe Melo, que dá até para fazer a saída de 3. Então tira o Zé Rafael. Tira não, nem coloca o Zé Rafael. E deixa o Felipe Melo e o Patrick de Paula juntos ali no meio campo do Palmeiras. Eu mantenho o Patrick de Paula no meio campo do Palmeiras. Mesmo com o retorno do Zé Rafael. Fica a dúvida do Felipe Melo ou do Zé Rafael. E como eu disse, quer um cara para fazer a saída de 3. Então coloca o Felipe Melo. Quer um cara para propor mais o jogo? Coloca o Zé Rafael e deixa o Marcos Sota fazendo a saída de 3. Essa seria a minha opção para esse jogo. Tem uma dúvida que não é dúvida, mas cabeça do torcedor que é o Jorge ou o Piqueires. O Jorge vem muito bem aí, o Piqueires foi para a seleção. O Jorge aproveitou a oportunidade. Mas como o Jorge está voltando de uma lesão, de uma lesão séria, pessoal. Então coloca o Piqueires que já está no ritmo, etc. E no segundo tempo pode até colocar o Jorge, que vem jogando muita bola de fato. Acho que vai ser uma dúvida na cabeça da Biel Ferreira. E mesmo que na provável, não esteja aí uma dúvida. Deixa aí embaixo nos comentários. Como seria o seu time para enfrentar o Internacional hoje? Já a provável escalação do Internacional é de Daniel, Sarávia, Cuesta, Mercado e Moisés. Rodrigo Dourado, Johnny ou Maurício, Tyson, Edenilson e Patrick. Lá na frente, Yuri Alberto. Agora indo para a análise pré-jogo, pessoal. Como eu falei, o Palmeiras precisa muito da vitória hoje. Já há muitos jogos sem vencer. Na última partida, pelo menos, não sofreu gol. E hoje manter a baliza zero e fazer gols para vencer. Porque o Palmeiras precisa da vitória hoje. Mas o Internacional não é um time ruim. Muito pelo contrário. Vive uma grande fase. E eu vou relembrar aqui até de um jogo que não venceu. Contra o líder do campeonato no Mineirão. Quanto se dá contra. O Internacional jogou bem na sua postura. A postura do Internacional é de jogar mais um contra-ataque. E você pode achar bonito ou feio. Mas faz bem isso. O Internacional de Aguirre contra-ataca bem o seu adversário. E contra o líder do campeonato, o Mineirão. Jogou bem contra-atacando. E poderia ter feito gols. Porque criou oportunidades no contra-ataque. Então, para você ver. Contra o líder do campeonato. Que vive aí uma boa fase. Mesmo tendo se eliminado para o Palmeiras e etc. O Internacional jogou bem. E o Palmeiras não vive uma boa fase. Hoje tem que tomar muito cuidado com esse contra-ataque do Internacional. E o Roberto viveu em uma fase. E meu Deus do céu. Vem fazendo muitos gols aí. Então, tomar cuidado com esse contra-ataque do Internacional. Que é assim que o Inter joga. Por isso que até na provável escalação eu falei. Que o Palmeiras vai propor o jogo e etc. Porque esse é o provável. Que o Internacional tente seu contra-ataque. E o Palmeiras propõe o jogo. Tendo a torcida no estádio. E aí, contra o Red Bull, o Bragantino propôs mais o jogo. E etc, etc, etc. E propôs no jogo hoje. Que o Palmeiras seja como foi contra o Bragantino. Não como foi a defesa. Mas propôs no jogo. Criando oportunidades. Tabelas, ultrapassagem, jogada e saiada. Que o Palmeiras seja como foi contra o Bragantino ofensivamente. Defensivamente nem um pouco perto. Eu tenho que melhorar muito. Como foi contra o Bahia. Mesmo que o Jairz o salvou. O Palmeiras no primeiro tempo, por exemplo, não sofreu. No segundo sofreu. Mas não tomou gols. Então, hoje é repetir o que fez defensivamente contra o Bahia. Principalmente no primeiro tempo. E fazer o que fez ofensivamente contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras hoje precisa muito dessa vitória. E eu vou repetir o que eu falei contra o Bahia. 1x0 é goleada. 1x0 para o Palmeiras é goleada. Baliza 0, vitória, torcida no estádio, etc, etc, etc. É goleada. Porém, o meu palpite, eu vou assim, até mais otimista. O meu palpite hoje é de 3x0 para o Palmeiras hoje. Pessoal, Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Vamos voltar aí à boa fase. Vencendo hoje com o placar de 3x0 contra o Internacional. Deixem embaixo nos comentários o seu palpite para esse jogo contra o Internacional. Bom, pessoal. Esse aqui foi o pré-jogo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias. Compartilhe esse vídeo aqui com seu amigo, naquele grupo de futebol, naquele grupo do Palmeiras. Ou então no Instagram ou no Twitter. Inclusive, lá tem páginas no canal. Eu vou deixar o link embaixo na descrição. Se você quiser seguir lá, compartilhar lá e marcar ele, repostar ou retwittar. Deixe aí o seu like, comenta aí a sua opinião. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E avante palestra! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma